O Sindicato das Faculdades Particulares do DF entrou hoje com recurso administrativo no GDF pedido a suspensão do ato que interditou 18 faculdades por falta de alvará de funcionamento. O pedido foi aceito pelo governador Rogério Rosso para não prejudicar os alunos. Com isso, as faculdades estão autorizadas a funcionar normalmente e as provas de vestibular que estavam marcadas para amanhã foram confirmadas.